Música Olá, no programa de hoje você vai ver Série Pinguim com Colin Farrell ganha trailer e data de estreia Como Medellín reduziu as taxas de criminalidade e fez o PIB crescer Bebê surdo começa a ouvir a pós-terapia e dança ao escutar música pela primeira vez Tripulação faz festa surpresa para uma criança que perdeu a formatura na escola Garotinho de 3 anos dá um show de rock e rouba espetáculo E a Miss toca um sino em hospital e comemora a sua última quimioterapia Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana Os fãs do vilão mais icônico dos quadrinhos tem muito o que comemorar Saiu o primeiro trailer da série Pinguim que traz Colin Farrell como personagem principal E um elenco de aplaudir de pé A obra é uma produção exclusiva da plataforma de Streaming Max E está prevista para estrear entre setembro e dezembro deste ano O primeiro trailer foi divulgado no canal oficial da produtora no Youtube E já acumula mais de 3 milhões de visualizações A série contará com 8 episódios e mostrará a atuação de Pinguim para estabelecer o nome dele E o respeito entre os grandes criminosos da cidade de Gotham City Inspirado pelo legado de Rex Calabres Em um ano Medellín reduziu as taxas de criminalidade da cidade E quer virar modelo de segurança A cidade colombiana que era associada ao narcotráfico E a violência reduziu o número de assassinatos e homicídios em 20% O menor índice de 40 anos E mais, de acordo com a prefeitura de Medellín Houve uma queda da criminalidade geral Como extorsão, ameaça para obter vantagens Furto de motos, residência e comércios E um alívio para a população e turistas Batizada de Milagre de Medellín A melhora nos índices de segurança Aconteceu após investimentos em infraestrutura urbana e turismo Inclusão social de jovens vulneráveis Combate ao crime organizado E também adoção de medidas preventivas Isso fez o PIB crescer acima de 3% ao ano E atraiu novas empresas para a cidade Um vídeo emocionante mostra a reação de um bebê surdo Que começa a ouvir após uma nova terapia Ao escutar pela primeira vez a música Brilha, Brilha Estrelinha Depois do tratamento inovador O garotinho começa a sacudir o corpo E a dançar feliz da vida No vídeo, o pequeno dança 15 semanas depois da injeção inicial do tratamento Ao som de Twinkle, Twinkle Little Star Brilha, Brilha Estrelinha Ele ainda balança as mãozinhas E parece empolgado com a novidade Que fofura! O ensaio clínico conduzido por pesquisadores do hospital A.E.N. Ant Da Universidade de Fundan Em Xangai, na China Teve conclusões publicadas na revista The Lancet Em janeiro deste ano Todas as seis crianças apresentaram recuperação auditiva E melhoria drástica na percepção da fala e localização sonora Pura empatia A tripulação fez uma festa surpresa para uma criança que perdeu a formatura na escolinha E estava toda triste no voo Assim que soube, a tripulação da Frontier Line se mobilizou e minutos antes do pouso Anunciou para todos os passageiros que o pequeno Xavier Joel De seis anos estava se formando no jardim da infância Na educação infantil O menino vestiu o boné e a bata Caminhou para a frente do avião E foi aplaudido por todos os passageiros Com direito a música Pompa e Circunstância Que tocava ao fundo O vídeo já tem mais de 2,1 milhões de visualizações No TikTok Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e comercial E voltamos com as notícias nacionais Invista também em seu sorriso Dr. Anderson de Matos Gomes Cirurgião dentista especialista em implantodontia Clínico geral atuando em endontia canal Prótese e consertos Dentística restauradora Cirurgia Contato 22998-340272 Avenida 2, número 55, loja 11 Condomínio Germamall, Búzios Manguinhos Próximo ao supermercado Princesa Reportagens pelo mundo Entrevistas e cultura internacional Milhares de filmes gratuitos Portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídias Clique aqui e acesse nossas redes em mais de 89 afiliadas Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque esta semana Mais uma história com um final feliz O Regis Cândido fez questão de agradecer o apoio que recebeu dos seguidores Do só vaquinha boa após a ajuda que recebeu com a vaquinha lançada para ele Regis ficou viúvo em março quando a mulher dele, Elisângela de Jesus, infelizmente morreu em decorrência de um acidente ao fritar um ovo A jovem sofreu queimaduras em todo o rosto e parte do corpo Passou 10 dias internados e infelizmente não resistiu A mulher deixou o marido e uma filha de um ano que ainda amamentava Com o dinheiro eu paguei algumas contas atrasadas, consegui alugar uma casa e o restante eu guardei Para usá-la com emergências com a minha filha Eu só tenho a agradecer a todos que ajudaram a minha família Disse Regis em entrevista Em menos de 3 meses eu perdi minha esposa, Elisângela Ficou só eu e minha filhinha Naquele momento eu estava desempregado Estava com bastante contas para pagar Me vi desesperado Graças a Deus apareceu a sua vaquinha boa Naquele momento a gente recebeu bastante doações A gente tem nos ajudado a recomeçar, reconstruir nossa vida Conseguimos ir morar numa casa bem melhor E hoje graças a Deus eu estou aqui trabalhando Estou fazendo faculdade A minha filha está indo para a escolinha E graças a Deus e a sua vaquinha boa Isso tem mudado muito a nossa vida Simplesmente demais O garotinho Pedro Libanori de 3 anos Deu um show em Curitiba no Paraná Durante a apresentação de uma banda E roubou a cena cantando um rock clássico O pequeno mostrou todo o ritmo e estilo Ao interpretar Take On Me Da banda norueguesa A-Ra Claro que ele agora tem seguidores e muitos fãs E não é para menos Com energia e garra O garotinho assumiu todo o palco E o microfone e soltou a voz O pequeno usava uma camiseta com inscrição Top Tape distribuidora Que fez sucesso nos anos de 1970 e 1978 Com a divulgação de álbuns de jazz, funk, blues, bossa nova e forró Um jovem com um estilo bem clássico Pedro ganhou o coração de vários internautas Que tem se derretido por ele no perfil Que o pai compartilha nas redes sociais Que amor Pura fofura O Pedro tem bom gosto desde pequeno Parabéns aos pais Um encanto de menino Escreveu uma seguidora E ele arrasa mesmo A Caravana de Direitos na Reconstrução do Rio Grande do Sul Chega a 110 municípios gaúchos O programa é uma parceria entre a Defensoria Pública E a Advocacia Geral da União Para levar atendimento à população mais vulnerável E que foi atingida pelas enchentes A Caravana de Direitos na Reconstrução do Rio Grande do Pai Percorrer 111 municípios afetados pelas enchentes no Estado Com atendimento jurídico gratuito à população A Caravana vai levar informações sobre programas sociais Como auxílio Reconstrução, Bolsa Família, saque do FGTS Calamidade E do abono salarial e benefícios previdenciários Além de tirar dúvidas sobre empréstimos ou financiamento habitacional pela Caixa É levar primeiro a nossa Cartilha de Direitos Que é um guia de informação para esta população E segundo, fazer um atendimento presencial Com membros da Advocacia Geral da União E da Defensoria Pública Federal Para efetivamente viabilizar o acesso desta população a estes benefícios A nossa ideia com este programa é evitar a judicialização desses benefícios Porque nós temos o compromisso de que estes benefícios de fato cheguem Cheguem rápido e cheguem a quem precisa A iniciativa é uma parceria entre a Defensoria Pública da União E a Advocacia Geral da União Além de defensores e advogados A Caravana vai contar com psicólogos e assistentes sociais As equipes também vão visitar comunidades indígenas e quilombolas Além de prestar assistência aos presos e à população de rua Principalmente nas comunidades que estão em Rio Grande e Pelotas Em Pelotas, Colônia Z3 Então, essas missões sim Além dos pescadores, também há previsão de atendimento Para comunidades ordinárias, comunidades quilombolas e comunidades indígenas Que foram afetadas no Estado Aqui em Porto Alegre, o atendimento presencial nos abrigos Já está sendo feito desde o início das enchentes Nas outras 110 cidades A caravana vai começar no dia 1º de julho e vai até o dia 31 de outubro Moradores dos demais municípios atingidos vão poder tirar dúvidas Pelo site da Defensoria Pública da União Ou pelo celular no aplicativo DPU Cidadão Jean morava na Ilha das Flores E está neste abrigo na zona norte da capital Porto Alegre Tudo que tinha em casa foi levado pela água E agora ele busca ajuda para começar a reconstruir Estou aqui na abriga, esperando novamente uma oportunidade de pegar a instituição de construção E montar uma casa de novo De início, eu prefiro alugar uma casa Vou alugar a casa e, de início, o cara compra uma cama, compra umas coisas devagarinho Dona Vera, de 66 anos, era cuidadora e perdeu o emprego há 15 dias Moradora do bairro Sarandi, está vivendo de favor na casa de um amigo E agora corre atrás do seguro-desemprego Eu sou sozinha, eu tenho meu filho e meu irmão que estão me ajudando Na comida, alguma coisa Roupa já consegui, alimento e consigo As pessoas estão doando Mas isso aí, agora eu preciso voltar para casa Dezoito escolas municipais de educação infantil que estavam fechadas desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul Foram reabertas nessa última quarta-feira em Canoas O Ministério da Educação disponibilizou crédito extraordinário de 46 milhões de reais para limpeza e reformas de escolas afetadas Depois de quase um mês e meio longe dos amigos, hora de matar a saudade Saudade também das tias, ou melhor, das profs Qual que é a professora que você gosta? A Rita É a tia Rita? Não é a tia Rita, é a profe Rita Ah, é a profe Rita Eu gosto da profe Sente Além da saudade, ansiedade para voltar a brincar A gente vai estudar e brincar É? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto mais de brincar de lime e de massinha Porque eu ganho mais lime roxa e rosa Do que você sentiu saudade? Eu senti saudade de tudo aqui As crianças foram recebidas com festa na EMEI Beija-Flor em Canoas Uma das 18 escolas municipais de educação infantil da cidade Que estavam fechadas desde o início das enchentes E reabriram nesta quarta-feira Cerca de 2.400 alunos voltaram para as escolas Que ficam na parte leste do município E não foram atingidas pelas inundações Nossa preocupação é esse acolhimento É poder trabalhar com eles nesse retorno Considerando tudo o que eles viveram Porque cada um teve uma percepção Nós costumamos dizer que todos foram atingidos Direta ou indiretamente E que possamos trabalhar este assunto De uma maneira lúdica De uma maneira que a gente possa Não negar aquilo ali Mas aconteceu E como vamos? E como vamos trabalhar? E como vai ser a nossa vida agora? A EMEI Beija-Flor fica no bairro Literói Em Canoas E atende 88 crianças de 0 a 6 anos Nos preparamos bastante com muitas atividades Com muitas surpresas Com um grupo de professor muito unido Para que nesse momento Esse momento seja prazeroso Seja aconchegante E a gente consiga, como eu estava falando Acarinhar essas famílias da melhor maneira Aqui elas aprendem Se divertem Esquecem o mundo lá fora E depois de dias tão difíceis Vividos por essas famílias Nada melhor do que recomeçar Recomeço pra elas E também para os pais Todo dia naquele dia Dormia Cresta e mamãe Cresta e mamãe Todo dia Coisa Ele sentia falta? Sentiu falta E hoje acordou tranquilo Pra ir pra creche Em reunião com o reitores O governo anunciou 5,5 bilhões de reais Para a educação superior Por meio do novo PAC Serão 10 novos campos de universidades E 8 novos hospitais universitários Os locais foram escolhidos Para suprir a demanda Por educação superior Onde há menos oferta de estudo Serão 28 mil novas vagas Em graduação Durante reunião em Brasília Com reitores das universidades E dos institutos federais O governo anunciou Investimentos do programa De aceleração do crescimento Para a educação Serão 5 bilhões e 500 milhões de reais Em obras de consolidação E expansão dos campos E hospitais universitários 3 bilhões e 170 milhões de reais Serão destinados A 69 universidades Para obras como Novas salas de aula Laboratórios Auditórios Bibliotecas Refeitórios E centros de convivência Ao todo São 338 obras 600 milhões de reais Serão investidos Na construção De 10 novos campi Nas 5 regiões Do país Os locais Foram escolhidos Com o objetivo De ampliar a oferta Onde hoje Existem poucas oportunidades De estudo Serão 28 mil Novas vagas Para estudantes De graduação Quase 2 bilhões De reais Irão para os hospitais Universitários 31 deles Vão passar por obras De revitalização E ainda haverá A construção De mais 8 unidades Para ensino E atendimento A população Os novos hospitais Serão feitos No Rio Grande do Sul Minas Gerais Acre Roraima Rio de Janeiro São Paulo E Ceará Houve um compromisso Nosso De recompor O corte Que foi realizado Na aprovação Do orçamento No final do ano passado De 2023 Então nós já fizemos Essa recomposição Para as universidades Institutos Que foram da hora De 347 milhões De reais Já esse ano Para recompor Os cortes Realizados No ano passado Sendo 242 milhões Para as universidades 105 milhões Para os institutos Federais Vamos para um rápido Intervalo Com apoio cultural E comercial E voltamos Com as notícias locais A tecnologia Transforma uma sala De aula Transforma o improvável Em possível Transforma o observar Em viver Transforma conteúdo Em interesse Para o aluno Transforma o conhecimento Em desenvolvimento Transforma a educação Em parte de você Positivo tecnologia educacional Ajuda você a transformar O ensinar Em aprender Com uma arquitetura sofisticada Entre amplos salões Climatizados E agradáveis jardins Onde o requinte Se faz presente A cada detalhe O restaurante Buzin Recebe seus clientes Em meio ao sucesso De uma consagrada Gastronomia São mais de 25 Pratos quentes Em um cardápio Cuidadosamente elaborado Diversidade No buffet De saladas Carnes selecionadas E servidas na hora Chopin Caneca zero grau Além de uma variedade Irresistível De sobremesas O Buzin Oferece amenda Adega especializada Com vinhos nacionais E importados Sushi bar E um atendimento Personalizado Para todos Os seus clientes Buzin Gastronomia Rua Manuel Turíbe De Farias No centro De Búzios Voltamos Com as notícias Locais Que foram destaque Esta semana Confira o que é destaque Em São Pedro da Aldeia Com o Minuto Prefeitura Lançamento Da Pedra Fundamental Do Novo Hospital Municipal Dia D de Vacinação Semana do Meio Ambiente E Arraiá da Escola de Artes Eu sou Aline Torres E com o Minuto Prefeitura Você fica por dentro Dos principais destaques Da semana Vem comigo O prefeito Fábio do Pastel Lançou a pedra fundamental Para o início das obras Do novo hospital municipal O pacote de obras Inclui ainda A reforma Do pronto-socorro municipal E o centro de imagem Na cidade Com a construção De um hospital Os moradores Terão acesso A um atendimento De saúde Mais qualificado E próximo Das suas residências A prefeitura Realizou um mutirão De vacinação Contra a poliomielite E contra a dengue Ao todo Foram aplicadas Mais de duas mil Doses de vacinas Pais e responsáveis Por crianças e adolescentes Que não se vacinaram Podem procurar Os postos de saúde Nos dias de rotina De cada unidade Enquanto durarem os estoques A Semana do Meio Ambiente Contou com diversas ações De educação ambiental Dentre as atividades Realizadas Estão trilha ecológica E análise Da qualidade da água Com estudantes Além de palestras Com especialistas Plantio de mudas E audiência pública Para a criação De mais uma unidade De conservação Na cidade A Ilha dos Macacos Em São Mateus O mês de junho Começou em clima De celebração E alegria Na escola de artes Municipal Com o tradicional Arraiar Amovida pela Secretaria de Cultura A festa junina Contou com o show Da banda Brasilidade E apresentações Dos alunos Além de brincadeiras E barracas De comidas típicas Confira um pouco Do que rolou Nos três dias Da primeira edição Do Macaé Energy Negócios e oportunidades Inovação O Macaé Energy Com a produção Da prefeitura De Macaé Em parceria Com a Firjan E o Sebrae RJ Já é considerado Como um dos principais Fóruns de oportunidade Para o mercado De energia No Brasil Reunido Em três dias Discussões Sobre projetos Que irão elevar A participação Do país No cenário global Das operações Do petróleo E do gás Do a Pode a Doze Do 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O município de Rio das Ostras iniciou nesta terça-feira, dia 4, a vacinação contra poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A imunização acontece de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30, em todas as unidades básicas de saúde. A vacinação é a única forma de prevenção. Oi, gente! O município iniciou nesta terça-feira, dia 4, a campanha contra poliomielite, conhecida como paralisia infantil. Todas as crianças de 1 ano a menores de 5 anos devem comparecer às unidades básicas de saúde. Todos os postos de saúde estão vacinando das 8h30 às 16h30. Todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura. Até a próxima! Saquarema está se transformando. A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está realizando obras importantes nos bairros em Engenho Grande, Jaconé e Itaúna. Estamos pavimentando ruas, melhorando a mobilidade e valorizando a cidade. Tudo para garantir uma Saquarema mais segura e acolhedora para todos. Já imaginou uma Prefeitura que realiza obras em diversos trechos e bairros? Aqui em Saquarema, isso é realidade. Saquarema não para. Acompanhe comigo as melhorias que estão sendo feitas nos bairros de Engenho Grande, Jaconé e Itaúna. No Engenho Grande, as obras de pavimentação estão a todo vapor. As novas ruas vão facilitar o acesso e trazer mais segurança para todos. Agora, os moradores poderão sair de casa sem se preocupar com os buracos e com a lama. A Avenida Oceânica Itaúna está recebendo um novo asfalto. Essa obra é essencial para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores e turistas. Em Jaconé, a pavimentação traz mais conforto e valorização para a região. A Prefeitura de Saquarema está focada em oferecer o melhor desde a educação até a infraestrutura. Essas obras fazem parte de um grande projeto de tornar a cidade mais moderna e acolhedora para todos. Até a próxima! Prefeitura de Saquarema. Trabalho e respeito. O Portal Brim esteve com o lutador internacional Minotouro em Armação dos Búzios. Pudemos bater um papo com ele e conversar um pouco sobre sua vida e projetos. Confira agora um trecho com o repórter Vitória Krause. Olá, espectadores da TV Búzios e do Portal Brim. Estamos aqui com o renomado atleta Rogério Nogueira, Minotouro, idealizador do projeto Para Além das Fronteiras. Rogério, qual o objetivo do esporte para além das fronteiras? O objetivo desse projeto é trazer a família para perto da escola, é colocar os meninos para fazer na atividade física e é mudar a cultura esportiva do Brasil através de esportes como esse. A gente conseguir colocar projetos esportivos dentro das escolas públicas do Brasil, dando acesso a esses meninos. Acho que todo mundo tem direito ao esporte, direito ao lazer. Então, a partir desse momento que esse menino faz o esporte, que ele traz a família dele para perto do esporte, você consegue um desempenho escolar dele melhor, foco, concentração. Ele fica longe da violência das ruas, no momento que ele está mais ligado ao esporte. Ele está se alimentando melhor, uma saúde, qualidade de vida. Então, na verdade, quando você investe, tem, preciso falar, cada dólar que você investe em uma real, investido no esporte, são três reais aí, base uns seis reais que você economiza, tanto da segurança pública como também dessa parte social também. Porque você está atirando esse menino de perto da criminalidade. E o que te inspirou a criar esse projeto? O que me inspirou, né, quando eu era muito, muito pequeno, a gente começou a fazer atividade física com três anos de idade. A minha mãe é professora de educação física, né, e ela dava aula em escolas também, já tinha academia também, dava aula em escola. E ela, minha mãe tinha cinco filhos, daí teve cinco filhos, né. E aí a minha tia morreu, nós ficamos com mais quatro filhos da minha tia, nós éramos nove crianças. Tinha um tio, irmão da minha mãe também, que nasceu, então nós ficamos dez crianças dentro de casa. Então, o que minha mãe fez? Ela colocou os filhos, né, todos os filhos, né, subindo no esporte. E esse esporte ajudou na educação, né, então ela teve essa experiência e a gente ganhou um terreno lá em Vitória da Conquista. A minha mãe tinha um trabalho social muito grande, onde ela fazia com que esses meninos praticassem esporte. Ela ajudou, ela com a escola que ela trabalhava, conseguiu construir uma escola dentro dessa comunidade e oferecer esporte para essas crianças. Então, a gente teve na nossa base da infância muito acesso a esporte e ela pôde ajudar, né. Então, isso foi um sonho, um trabalho que ela já fazia há muito tempo. E aí a gente foi fazendo a parte social. Fui para Salvador depois para treinar boxe com o Luiz Dória, um grande professor. Esse cara também tinha um grande projeto social, já treinou mais de cinco mil crianças nesse projeto desse. É um projeto onde ele descobriu Popó, né, Herbert Conceição, os campeões olímpicos do boxe. Popó foi campeão mundial, né, Robson Conceição, também campeão olímpico também do boxe. É um grande talento no boxe, né, nosso professor Luiz Dória. E esse cara também fazia um trabalho social. Quando a gente se mudou para o Rio, nossa vontade era fazer um trabalho social grande. E aí quando a gente descobriu que a gente poderia escalar esse projeto para dentro das escolas, junto com a educação, a gente começou a fazer esse trabalho educacional, junto com a inteligência educacional, que é uma empresa parceira nossa, que é onde a gente é sócio, a gente está com uma parceria muito forte com a inteligência, para poder trazer projetos esportivos para dentro das escolas públicas. Assista esse vídeo na íntegra, em nossas plataformas digitais, a qualquer hora e em qualquer lugar, na palma da sua mão. Bom, você já conhece o Shoptem? É o canal de vendas do Portal Brim. Lá você encontra os mais diversos produtos, compra com apenas um clique e recebe no conforto da sua casa. Não deixe de conhecer a nossa plataforma, você vai se impressionar. É só acessar o portal brim, pbrim.com.br. O nosso noticiário semanal vai ficando por aqui, eu te vejo no próximo sábado, às 22 horas, e mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Assistam a estas e outras importantes matérias em nossa programação, através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou Gabriel Pio, Portal Brim, Brasil, Rede Internacional de Mídias, levando a informação. Até você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho